Bob, Jack, Mac, yeah Bob e Bobo, Jack, Jack, a maquinada, yeah Lanche, lanche, lanchonete Nem se lance, nem se lance de lanche Lanche, lanche, lanchonete Nem se lance, nem se lance de lanche O plástico que a gente come, o plástico que a gente come É bem melhor Jack, 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 Bob, Jack, Jack, Bob, Jack, Jack, yeah O bolo de boiuletano E o beijo de lactex E essa é boa picada É feita de frita, durex Duralex, sandilex, meu cabelo, sogo max Faça o alface do alface E o molho é melhor Nem provar Depois fique trouxendo que passe O enjoo e o bom estar Bão estar E o hambúrguer Supra sumo de soja suja E o hambúrguer Muito mais uma feijoada, morô E o hambúrguer Caruru ou vata, pá E o hambúrguer Supra sumo de soja suja Os carismagas pisnaga De cat, 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 show Os carismagas pisnaga De mostarda Os carismagas pisnaga De cat, 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 show Os carismagas pisnaga De mostarda Mas o falha Mostarda Mas o falha Mostarda Mas o falha więco As�蛇 Bra purpose Car' Campe Esca Campe Demó T Peterson Quanti Juntos Iscri Didi Hum Bababa Bababa Banana Split B Cake Bababa Banana Split Bababa À 나왔 brid Jas Bababa Bababa Bing Boada makan Lap Baby Banane Para de babar, para de beber, para de babar se até parece um bebê Milhões e milhões de pessoas, mais enxadas do que um elefante Milhões e milhões de pessoas, viciadas em refrigerante Milhões e milhões de pessoas, munificadas pelo conservante Milhões e milhões de pessoas, desperdiadas de tanto corante Por isso cuidado, classe baixa, classe média e classe alta A propaganda mentirosa, por aqui é o que não falta Caia fora do corpo e agora, do coma isso, do bebo aquilo Afinal, comida natural, não é só pra bicho grilo Bob, Bob, Jack, Jack, a maquinada, yeah Bob, Bob, Jack, Jack, a maquinada, yeah Esse Bob é um bobo, e o Jack é um jackal E o Mark? Maquinada, meu Mas o Mark? Maquinada, meu E o Mark Moçada? Maquinada, meu E o Mark? Maquinada, meu Correntes, aromatizantes, estabilizantes, ET1, ET2 e etc. Tudo prontinho em sua residência. Disque isopor é esse. Fone 543-2101. Fogo!